E a paz de agonizante e lógico, hoje o meu assalto é da placa, com certeza, com certeza, com certeza, ela não me culpa do seu ser, ela não me pede o meu assalto, só que a paz é da placa, e o outro lado da cidade vem, alguém me deixa desistir, com a deficição com a sand die, e a vontade de �oncente e pede a grama, A CIDADE NO BRASIL